Parabéns, cara. Beleza? Ok. No mesmo dia. Parabéns também. Parabéns também. Parabéns também. Parabéns também. Parabéns também. Parabéns também. Ele, o Barão também. Você também. Obrigado, obrigado, obrigado. É, o Barão também? Então tá todo bom. Quanto Barão? Oi? Quanto? Eu fiz 42. Quantos ele fez de uns 50? Entre dois só. É? É, está aí, tá? Só o que eu tô comendo.